No sábado passado, dia 22, a rainha da sofrência teria completado 28 anos. Gente, como era jovem, né? Em novembro de 2021, ela perdeu a vida num acidente de avião em Menos Gerais, junto com outras quatro pessoas. A nossa equipe conversou com a dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, no sábado, e ela contou pra gente como faz mais uma vez passar essa data sem a filha. Como é que é pra ela isso? Vamos acompanhar. Como é que passa mais um aniversário sem ela? É como passar todos os dias sem ela, não tem uma diferença. Todos os dias, quando eu abro o olho, eu tô sem ela. E aí, isso é difícil, mas, como eu falo em todas as entrevistas, é muito Deus na minha vida. Eu oro todos os dias, porque as misericórdias deles se renovam todas as manhãs. E todas as manhãs eu tenho que pedir o renovo de Deus na minha vida pra continuar, né? Porque, querendo ou não, eu tenho uma família, tenho o bebê, né? Que é o Léo. O Léo precisa muito de mim, eu não quero passar nada de tristeza pra ele. É só muito, muito amor mesmo. Que linda, né? A dona Ruth. Então, superando aí, como sempre, né, gente? Pelo neto, pela família. Tem que seguir a vida, né, dona Ruth? E a gente tem essa... Essa lembrança eterna de Marília Mendonça, com essa voz dela, né? Que vai ser eterna. E o sucesso também, né?